A exposição Nossos Gigantes é promovida pelo ICAS, uma ONG dedicada à conservação da biodiversidade e traz informações importantes sobre dois mamíferos ameaçados, o Tatu Canastra e o Tamanduá Bandeira. O ICAS é um instituto de conservação de animais silvestres, então a gente tem um objetivo de pesquisa, mas também de educação ambiental, então uma pesquisa sobre a biologia e o comportamento desses animais. O Tatu Canastra e o Tamanduá Bandeira são os nossos gigantes, são animais que a gente tem no nosso bioma, então é uma importante valorização também dos animais nativos. O Tatu Canastra é a maior espécie de tatu do mundo, pode chegar a 1,60m de comprimento e pesar até 60kg. Por viver a maior parte do tempo embaixo da terra, ele é raramente visto, exceto na cidade de Três Lagoas. A gente tem o Pantanal, a nossa área de pesquisa no Pantanal da Inha Colândia, a gente também tem no Cerrado, a nossa pesquisa é no Parque Municipal do Pombo, em Três Lagoas, e também na Mata Atlântica, que é em Minas Gerais, no Parque Estadual do Rio Doce, que é uma área de preservação, então é um local que a gente encontrou uma última população viável de Tatu Canastra. A gente teve um comportamento, uma ideia de comportamento do animal muito forte no Pantanal, um animal noturno, e quando a gente migrou para o Cerrado também, então foi se vendo que lá ele tem comportamentos diferentes, é um animal que já foi visto andando no meio dia no sol do Cerrado, que já é uma área de campo mais aberto do que a gente tem no Pantanal, então a gente foi descobrindo que existem essas diferenças em biomas. O tamanduá bandeira é muito visto em Mato Grosso do Sul, mas também é um animal em risco de extinção, ele pode medir até dois metros de comprimento, está entre as espécies que mais morrem atropeladas em rodovias do Cerrado. Dentro do ICAS a gente tem o projeto Bandeiras e Rodovias, então para tratar sobre essa colisão, e aí existiu esse projeto que foi muito importante, também para a valorização desses profissionais, que são pessoas muitas vezes estigmatizadas, que têm muitos preconceitos relacionados a isso, com ideias de que eles são causadores de um problema, quando na verdade eles são as principais pessoas que estão tentando evitar, e que sofrem também junto com esses animais, quando vê esse tipo de situação. Agora eu vou mostrar para vocês um material que a Bárbara utiliza na divulgação da exposição, que é uma luva idêntica à pata de um tamanduá bandeira, que tem algumas características bem interessantes que vocês querem mostrar para o público, não é isso Bárbara? Sim, o tamanduá bandeira é um animal que é um mamífero, então com essa luva a gente consegue mostrar como ele tem muitos pelos, ele tem uma coloração que tem várias cores, ele vai ficando um pouco branco, cinza, preto, mas principalmente a gente pode mostrar a exposição das garras, e uma coisa muito interessante sobre o tamanduá, é que ele tem a possibilidade, e é isso que ele usa, então muitas vezes a gente não vê a garra dele, quando a gente vê ele andando, porque ele guarda essa garrinha para trás, e aí quando ele vai andar, ele não demonstra, né? Então é muito interessante para que a gente possa ver, porque muitas vezes a gente vai ver esse animal de longe, ou por fotos, por vídeos, e a gente não vai prestar atenção nessa característica. Obrigado.